Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E galera é o seguinte, vamos falar aqui da DM Card e da Forte Brasil Ambos tem cartões de crédito da bandeira Mastercard E para você que tem um dos dois Você que tem a DM Card e quer ter a Forte Brasil Ou você que tem a Forte Brasil e quer ter a DM Card Vamos falar sobre esses dois cartões de crédito no decorrer do vídeo Porque talvez você não saiba, então você vai saber a particularidade desses dois cartões de crédito A Forte Brasil do Nordeste e a DM Card do Sudeste Então está se unindo, está se encontrando os dois lados Sudeste e Nordeste estão se encontrando, estão se unindo E aí nesse caso você vai saber a particularidade desses dois cartões Que são da bandeira Mastercard Vamos falar sobre esse assunto no decorrer do vídeo Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva no canal Clica no sininho para receber hoje não há vídeo E também se você gostar do conteúdo, deixe o seu like O seu comentário e a sua pergunta Se você tiver alguma dúvida, ok? Ambos são bem-vindos, tanto o comentário como as perguntas Vamos lá então falar, mostrar para você que eu estou dentro do site Dentro do blog da DM falando sobre a Forte Brasil A união entre a DM Card e a Forte Brasil A união entre o Sudeste e Nordeste Vamos falar sobre este assunto agora Te convido você para poder ler comigo Depois te convido você para voltar E nós então dar a conclusão do que nós vimos no blog da DM Vamos dar uma olhada? DM e Forte Brasil Juntas pela inclusão financeira Duas das maiores operadoras de cartões de loja Estão juntas no propósito de distribuir crédito E crescer ainda mais o seu negócio Além do constante aprimoramento dos nossos produtos financeiros E do lançamento de novas soluções de crédito A DM também cresce por meio de aquisições e parcerias Por exemplo, como aconteceu com a carteira de crédito Das redes BH, Natural da Terra e Ourinhos Hipermercado Além da chegada da Vinci Patines Que investiu 100 milhões na empresa Isso na DM Card Agora temos mais um passo importante nesse caminho Que é a compra de 49,99% da Forte Brasil Que assim como nós É uma das principais empresas no mercado de cartões de loja O Private Label Aqui está os números da Forte Brasil e da DM Cartões emitidos A Forte Brasil 2,5 milhões de cartões emitidos A DM 5,7 milhões de cartões emitidos Ambas bandeiras Mastercard Carteira de crédito 2 milhões em carteira de crédito E DM 1,1 milhões em carteira de crédito Esta é uma união muito feliz Pois a Forte Brasil tem propósitos similares Quanto à democratização do acesso a serviços financeiros no Brasil Vamos unir expertise da Forte Brasil Em sua atuação no Nordeste Varejo de vestuário e utilidade doméstica No Nordeste Então a Forte Brasil é forte no Nordeste Em sua atuação no Nordeste Varejo de vestuário e utilidade doméstica Além da gestão de cartões bandeirados Com a nossa liderança Quer dizer, cartões bandeirados Mastercard Com a nossa liderança em supermercados Infraestrutura de captação, tecnologia e variedade de produtos financeiros Aqui diz o CEO e fundador da DM Já a Juliana Freita Que é a CEO da Forte Brasil Também comemorou Também comemorou Estamos muito animados em unir forças com a DM Para continuar levando crédito de forma simples e segura Para quem mais precisa São 18 anos de uma jornada independente na Forte Brasil Quer dizer, 18 anos independente Mas agora juntou com a DM Que agora encontra um parceiro com o mesmo propósito E que vai levar nosso sonho ainda mais longe Duas histórias que passam a seguir a mesma jornada Sedeada em São José dos Campos Região do Vale do Paraíba No interior de São Paulo A DM atua na gestão de cartões de loja no varejo Há 20 anos Nos últimos anos ampliamos nosso produto de crédito Por meio de tecnologia Com a DM aplicativo Com conta digital Cartões híbridos Que contam tanto com a marca do varejista Quanto com a bandeira Mastercard Atualmente são 350 Bom, aqui não precisa mais, né? Então tá aí, galera É o seguinte Você que tem a DM Card E tenta pedir a Forte Brasil Quem sabe você não consegue por causa disso, né? Quer dizer As duas empresas agora se juntou E aí juntou-se o mesmo dados E aí você tem que passar novamente Para uma outra análise de crédito Para ver se o seu perfil Se comporta, então Os dois cartões de crédito Da mesma empresa Mesmo a Forte Brasil Ser vendida apenas 49,99 para a DM Nesse caso A Forte Brasil ficou ainda Com o controle acionário Por causa de 0,1% Mas elas cruzam dados, né? Então é a mesma empresa E o dinheiro sai dos dois Então nesse caso Quem sabe o seu perfil Não foi o suficiente Para ser aprovado Nos dois cartões Se você foi aprovado É porque o seu perfil Foi o suficiente Passou para ter os dois cartões Se você já tem a Forte Brasil Passou na DM Card É porque o seu perfil Teve essas condições Se você tem a DM Card Passou na Forte Brasil É porque o seu perfil Tem essas condições Então é muito importante Você saber Sobre este assunto Porque é importante, galera Porque de repente Você vai pedir um outro cartão Se você já tem a DM Vai pedir a Forte Brasil Lembrando que É a mesma empresa Então você poderá Ou não ser aprovado Ok? Para você então Não ficar aborrecido Então digamos que você tenha A Forte Brasil Que a DM não consegue Ou o contrário Tá bom? Então se você pode tentar Pode tentar Isso não custa nada Apenas diminuição Do seu score Vai diminuir o seu score Sim Porque você vai pedir Mais um crédito Mas aí quem sabe Você pode ter os dois Cartões de crédito Mastercard Tanto Forte Brasil Como DM Card Um é do Sudeste E o outro é do Nordeste Uniu-se então Os dois polos Sudeste e Nordeste Para oferecer cartões de crédito Ambos já tem mais de 8 milhões Chegando aí a 9 milhões De repente agora Quando estou conversando Esse site Essa informação Tem três meses Então nesse caso Talvez enquanto estou falando aí Para vocês Já chegou aos 9 milhões De clientes De cartões emitidos Então tá aí galera Muito obrigado por ter ficado Até o final do vídeo E um abraço para todos